Orei, pedi, calei porque faltou o que falar Chorei, gemi, pensei não merecer o seu olhar Mas no meio do silêncio não sei bem como explicar Eu ouvi a sua voz a me falar A ti, os teus e o que tu tens Eu vejo muito, muito bem O tempo e o jeito eu sei também E sempre passo muito além Do que tu pensas, do que imaginas Pois eu sei muito bem Do que você precisa Eu entendi Que o teu silêncio é uma canção de amor E até assim Também estás tratando a minha dor Mas bem como me conheces E quer me fazer sorrir Faz questão de ver de ti Pra mim Olha que lindo A ti, os teus e o que tu tens Eu vejo muito, muito bem O tempo e o jeito eu sei também E sempre faço muito bem Do que tu pensas, do que imaginas Pois eu sei muito bem do que você precisa Eu sempre sei A hora de agir Você precisa A frenteira, a frenteira, a frenteira, a frenteira Se eu, em silêncio, eu estou Não quer dizer que é o fim Se você tudo me entregou Saibas que o melhor está por vir Você entregou E a ti e os teus e o que tu tens Eu vejo tudo, muito bem O tempo e o jeito eu sei também E sempre passo muito bem do que tu pensas Do que imaginas Pois eu sei muito bem do que vocês precisam Pois eu sei muito bem do que você precisa Assim te diz o Senhor Pois eu sei muito bem do que você precisa Aleluia Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Eu sei muito bem do que você precisa